Você voltou? Voltei. Vai acabar com a tua raça. Para! Para! Para acabar com a tua raça! Socorro, Isabel! Ah, você vai me assustar! Para! Isabel! Isabel, socorro! Para, mãe! Isabel, do que você me chamou? De mãe. Foi disso que ela te chamou de mãe. Verdade. É, eu te chamei do que você é. Você é minha mãe. O que foi? O que foi? Você mudou de ideia? Você disse que nunca mais ia me chamar de mãe? Força, não! Sua sonra longa! Para, mãezinha! Para! Mãezinha? Isabel, você está me enrolando, Isabel. Eu não estou te enrolando. Eu só não esperava uma recepção como essa. A última vez que a gente se viu foi em Porto Alegre. Você fugiu do hospital e me deixou sozinha. Está lembrada, dona Nazaré? Me chama de dona Nazaré. Você sabe por que eu não gosto disso. Você me perdoou, filha. Você me perdoou. Vai voltar tudo a ser como era antes. Deixa eu te dar um abraço. Eu queria tanto te tocar de novo, Isabel. Deixa a mamãe te dar um abraço. Deixa. Deixa. Me perdoe, Isabel. Filha, me perdoa. Eu estava com tanta saudade de você, filhinha. Tanta, tanta, tanta. Eu também estava, mãezinha. Mas me dá essa tesoura aqui, vai. Deixa essa chata da Claudia empate. Foi ela que roubou o meu quarto, Isabel. Eu disse, Cláudia, eu disse que a mamãe podia chegar a qualquer momento. Esse quarto, Isabel? É da minha mãe. Arruma essas coisas agora, por favor. Vambora. Vem, mãe, vem. Algum problema? O senhor é mudo ou coisa assim? Não. Não, senhora. Me desculpe. Eu confundi a senhora com a minha mãe. Evidentemente. Claro. A filha de dona Josefa. A senhora conheceu? Trabalhei muitos anos para ela. Então, deve saber que não se deve deixar uma dama plantada como eu estou aqui. Perdão. Passa o favor de entrar, dona Guilhermina. O barão é baronesa. Estão? Não, senhora. Ela saiu há pouco. O barão se encontra em Mato Grosso, para onde viajou faz tempo. A baronesa demora a voltar? Infelizmente, eu não posso lhe dizer com certeza. Mas acredito que sim, porque ela foi ao médico. Ah, e o senhor quem é, exatamente? Motorista. Dona Josefa me indicou ao barão antes de deixar o país. Eu era o motorista dela. O seu nome é Sebastião? Sebastião Ferreira da Silva. Bom, já que eles não estão, por favor, diga a dona Laura que eu estive aqui, tentando fazer uma visita surpresa. Estou no Rio, não é correto ver de surpresa. Eu telefono mais tarde. Pode deixar, eu vou recarço. Está se bem. Ai, esse elevador de serviço engressou de novo. Ai, ai. O que foi, Sebastião? Parece que você viu um fantasma. Por instantes, eu achei que sim. E alguém precisa saber disso. Quer dizer que ela também esteve aí? Também? O que você quer dizer com isso? Ela veio me visitar essa madrugada, Sebastião. Nós tivemos um arranca-rabo daqueles que só acontecem na casa de Maria do Carmo. Arranca-rabo? Com a dona Josefa? O nome dela é Maria Guilhermina. E ela é muito mais difícil de lidar do que a mãe, viu? O que eu sei é que eu fiquei confuso com a semelhança das duas. Mas por que diabo vocês brigaram? A gente brigou e brigou feio. Mas, olha, eu prefiro te contar isso pessoalmente. Dá pra você dar um pulinho aqui? Sebastião, essa baroniza ligar? Eu digo o quê? Telefona pra mim na casa do Disseu de Castro. O número do telefone está ali na agenda. De lá eu vou buscar a baroniza e o Alfred no médico. Veja lá, Sebastião, você não vai esquecer a baronesa lá. Eu nunca fiz isso, não vou fazer agora.